A CIDADE NO BRASIL I want to do what's good I like to play it now So I can show you how It's all I wanna do All day and night That's cool And I just want all of you to do With me today Say it to me Hey Sexy All I really wanna do All I really wanna do Oh I've been doin' it since I was a little girl The way I was back then Would I make your noises, girl? Now I've gone all the sins And know just what to do And I just want all of you to do it Too Yeah I'm always in I'm always in Saks and ms Oh Innocent Yeah I really wanna do What's good I really wanna do Success was friending me All here belongs to me The pressure's running high Nobody on my side I'm just the same to stop Oh boy, what a tough But I just knew what I had to do And I just wanted to do what you do I'm always in the same room I really want a girl Ain't no something no more Everybody, come on, listen on up When your mind needs a reset Some start to do the job again Take your mouth to the real thing And your fingers hit the right key And I just want love with you and with me Come on, y'all I'm always in the same room I'm so sincere I really want a girl What's good I really want to do with my love What's good, what's good, what's good I'm always in the same room I really want a girl What's good, what's good I'm always in the same room Don't stop me now I really want a girl I only want to do What's good for me and you I'm always in the same room Don't stop me now Don't stop me now Don't stop me now Don't stop me now I really want a girl I like to play it now So I can show you how This song is from the new album It's a title track And it's called For the Love of You I'm always in the same room 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 Amém. 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 Není to rutina? Nenudí tě to? Ne, to není nikdy nudné. Nikdy. Někdy je to únavné, to, když je člověk vyčerpaný a už se mu nechce. Ale já si organizuji svá vystoupení tak, abych se nenudila, nebo abych nehrála rutinně. Pravda, na przykład dvê věci já temos muito usado e a a gente sempre está mas a maioria das músicas funcione apenas quando, quando se nisso provoci. Poderhá-se chválně, para que não seja o dia não seja o dia, que não é o músico e músico. Às vezes, quando é um uma vencedor e que precisa fazer músico escuro de nada, é muito difícil. Especialmente, com a sasada, fazemos com a sasada, como você vê, a gente nunca deve ter sido Você pode ser um instrumento por isso, porque isso não vai ser mais saudável. Pessoas se você pensa que é algo assim, que eu estou a ver. Mas música não vai ser muito bom, se não tem a ser que você pode ser mais saudável, pode ser mais saudável, pode ser um dia, mas se pode ser mais saudável. a dizer que se to melhor. Co é para te ver nevêitou estimulação para manter a dobré nalada? A ver, mas sempre me potestia muito bom público. Depois eu posso ter 4, 5 horas, quando não é bem, se não é muito bom, mas sempre é muito bom, mas é algo muito bom e aí você precisa de energia e se você tem. Leta ano foi um ótimo, nós somos melhores vistas, e nós somos melhores divácos, Então, quando a gente participa, é parecido como agora. Em prêmio de dois ou três tênis, nós fechamos 20 concertos e oito deles ainda mais perto de sebe. A gente ainda não é muito importante, mas cada dia foi bom, porque as pessoas são muito bem. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal 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 I like to go Keep it on I want to go Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?